Sejam bem-vindos a mais uma parte da campanha do Marcos Ulfhart aqui no canal do Zang Então, de antemão, senhores e senhoras, já vou pedir desculpas pra vocês Eu tinha gravado a parte 4 e 5 do Marcos já Só que, como eu tô há pouco tempo usando o BS Studio, de repente a configuração saiu do programa E o jogo começou a travar pra caramba, só que eu tava jogando e não tava travando Só que depois eu fui editar, parecia que estava normal, só que não estava normal Eu já tinha gravado a parte 4 e 5 Então, o único save que eu consegui puxar de volta aqui foi, acho que, no comecinho da parte 5 Então, só pra resumir o que aconteceu na parte 4 Basicamente, a gente tava nessa região aqui, né? Aí tinha aquele exército aqui que vocês viram na última parte Eu só ataquei ele e resolvi automático mesmo, porque exército inabalável e fraco, não tem por que ficar lutando Aí aqui a gente tinha uma quantidade de scavens pra lutar, né? Peguei a cidade deles aqui Com Itaques aqui eu não sei se tem scaven Não sei se na última parte eu tinha feito isso Mas eu tava explorando aqui essas ruínas com o meu capitão do império Que eu recrutei, acho que eu não tinha recrutado ele, não tenho certeza E agora eu pretendo montar um exército pra esse carinha aqui Com esses heróis aqui Eu vou colocar também um sacerdote de batalha e um mago no exército dele Mas por enquanto agora a gente vai pra cima de Itza aqui Porque eu preciso do ouro deles Bom, basicamente é isso, espero que vocês me perdoem por não acontecer isso Mas é o que eu ultimamente tenho que gravar correndo, né? Pra quem não sabe e não acompanha o canal pelo Discord Recentemente eu consegui um emprego, então as coisas estão bem corridas pra mim ultimamente Então as vezes eu acabo fazendo alguma coisa aqui e correndo Aí acaba saindo errado Mas tenho paciência que com o tempo as coisas vão se ajeitando Eu vou deixar aqui essa galera no esquema Eu vou atacar esse exército aqui de Itza Tá, vamos fazer a emboscada neles aqui Não é o Gorok infelizmente Mas vamos lá Ok Acredito que não está travando Só testando aqui levemente, vendo a galera se movimentando aqui Eu estou com um leve medo de estar travando de novo E eu vou ter que gravar tudo de novo Com pouco tempo que eu tenho agora isso não é nada legal Eu coloco o martelo aqui atrás As cavalarias eu vou deixar aqui atrás também Pra pegar esses calangos açoitadores deles Perfeito Bom, aqui temos um morrinho que a gente pode colocar nos arqueiros Porque não vai ter como eles correrem aqui pra cima, né? A gente só atira por cima do morro Marcos, o emirado general deles A Kalara pode ajudar também Você vai lutar aqui com os montantes Paladino Só decorei o nome da Kalara Vocês vêm pra cá Na verdade vem pro outro lado aqui Põe o outro grupo de montantes aqui Quem falta? Acho que ninguém Então começa aí, pausa Vem pra cá vocês Vem pra cá Vem pra cá Aqui Montantes vem aqui E paladino Vem aqui Arqueiros, não vou deixar vocês tirarem aqui o que vocês quiserem, tá? Então vamos lá Espero que não esteja travando dessa vez na gravação Essa batalha, por exemplo, eu não tinha feito na última parte Porque eu não consegui Porque eu ataquei o exército menor Mas só mudou que eu tinha perdido uma cidade ali Que é aquela que eu tava ali perto Aí eu perdi aquela cidade pra atacar o outro exército menorzinho Peraí, tenho que organizar aqui as investidas Montantes, eu juro que eu mandei vocês atacar alguém Dá uma flanqueada daqueles guerreiros sauros aqui Só aproxima mais aqui, precisa atirar nas costas da galera ali Paladina Bretonnia O senhor deles morreu, então acho que eles vão desistir Mais tempo a organizar a emboscada do que lutando ela, né? Fala aí Mas eu adoro emboscadas Não mais que eu gosto de batalhas defensivas em povoados pequenos Quando tem um povoado pequeno, na verdade Então vocês podem perseguir o que vocês conseguirem Porque provavelmente eu vou ter que atacar eles de novo Eu não acho que com o exército machucado eles vão querer atacar a minha cidade pequena Cavaleiro de Demigrifo, pega essa galera aqui Eles já sumiram Esse aí também Esse aqui também Então vai lá pro outro lado Rex Guard aqui também Vem pro outro lado Dá uma acelerada aí Enquanto a galera persegue Vai fugir uma galera ali Tem essa galera aqui Me ajuda a pegar essa galera aqui Quanto mais eu machucar eles Menor a chance deles querer atacar a minha cidade Quesito história Vocês só perderam mesmo eu lendo um capítulo da história do Império Mas aí eu vou reler ele aqui Na história dos personagens dos heróis Eu não tinha feito nada de novo Então vocês não perderam nada Então não se preocupe enquanto é isso Mas tentarei recriar meus passos da forma mais parecida possível Então é isso Ok, vamos executar aqui Conseguiram dar uma recuada ainda Acho que eu não tenho alcance pra atacar de novo Então eu vou só Me aproximar aqui das da Jitsa Que eu quero atacar ela Quanto antes também Protetor das estradas Esses homens da lei Patrulham as estradas e vias do Império Protegendo viajantes e mercadorias Bandeira da chama eterna Essa bandeira arde com fogo insaciável Banhando seus portadores com armas flamejantes E olhos fulgurantes O criado é responsável pelo vestuário Boa aparência e apresentação de seus patrões O criado é imprescindível para os nobres Que sabem o que quer O que quer Quero voltar a cobrar tributos Nas minhas províncias aqui Itsa Acho melhor esperar pegar A Itsa, né? Porque senão ferrou Os pontos de habilidade aqui Pro Marcos Coloca aqui Sempre na mosca Pros nossos arqueiros Um atirador veterano Sabe exatamente qual a distância Para acertar um tiro fatal E pior que sabe mesmo No próximo turno Na verdade daqui a 3 turnos Dá para pegar os furos de Sigmar Para esse exército Eu vou colocar eles Sim Então passa o turno Hoje falaremos da promessa fracassada A fundação e o primeiro milênio Do Império Ninguém sabe agora Quando a humanidade Entrou no Velho Mundo Pela primeira vez Ou de onde eles vieram Embora os registros Mais antigos dos anões Registrem o movimento Constante dos humanos Sobre as montanhas Da borda do mundo Por um período De vários séculos Às vezes fugindo De tribos Mais poderosas Eu acho que dá Para ganhar Desses caras aqui Tá nível 1 Vou tentar bater neles rapidinho Vamos lá Ok Eu não acho Que vai dar para a gente ganhar Mas eu quero tentar Para ver se eu consigo evitar De perder um nível da cidade Caso eles pilhem Ou ocupem Então vamos lá Os piqueiros aqui vão ter um bônus Para lutar contra eles Porque ele é grande Eles são anti-grandes Só que mesmo assim Não é garantia de nada A gente vai conseguir Dar algum dano deles Aí flanqueia aí Agora rápido Porque senão A gente vai morrer Se a gente ganhar Ótimo Se não ganhar Também Eu não vou nem ficar Assistindo a batalha Vou só deixar acelerado Mesmo E vamos ver O que acontece Como vocês já sabem A batalha deles É bem melhor caminho Então mesmo flanqueando É capaz que a gente perca Esse grupo aqui Já está praticamente morto Porque o croc segura deles E eu só consegui Tirar metade da vida De um grupo Vamos lá galera Ganha essa aí Por Sigmar Vai Não passa vergonha não Já foi É Não vai dar não Infelizmente Mas de boa A gente recupera o povoado Com outro exército depois Tentei Então Perdi aqui a cidade No nível dela Porque foi pilhada Mas agora Ele vai tentar fugir E a gente pega ele no caminho Então Eles chegaram Nas montanhas Da borda do mundo Por um período De vários séculos Às vezes Fugindo de tribos Mais poderosas dos homens Outras vezes Fugindo das hordas Violentas de pele verde O mais antigo desses povos migrantes É mencionado Das crônicas de Nurnin O quebrador Ah eu tirei o mod Das incursões Que eu falei que ia tirar Porque a máquina Não está sabendo lidar com isso E está atrapalhando também Na diplomacia Tanto que os skavings Estão gostando de mim Um antigo rei de caras A folha de ouro Estampada com as runas Casalide Mais antiga dos anões Que nenhum estranho Pode ver Registra uma tribo humana Pastoral Que adorava a própria terra Na forma da mãe terra Com uma religião Agora lembrada Como druídrica A fé velha A federação Do Mazamundi Cochila Hoapek Os pressais são ruins Você fez algo Para enfurecer os deuses Mas eles são volúveis Talvez perdoem Com o tempo Talvez você tenha Que se desculpar Imediatamente Ahn Pô Não queria perder Meu dinheirinho Mas tá bom Vai Tem alcance Para atacar Esse cara aqui Não né Então faz o seguinte Fica aqui Dentro da cidade Vem você aqui Você vindo para cá Também Para atacar No exército Pegar uns espadachins Aqui Seria interessante Só que minha renda Tá em 300 Então esquece Tentar matar Esses dois Aqui Só para não ficar Nenhum exército Aqui para trás Hostilidade aumentou Agitador Suas habilidades Englobam Porfletagem agressiva Descursos inflamados E leve Perturbação da paz Só mata esse cara Aqui também Esfolgado Que tá com a gente Os leões negros Calmação de guerra De que eu de salvas Nunca se esqueça A violenta mordida Do leão É infinitamente pior Do que o mais Assustador dos rugidos O gera sol É gera sol É gera sol mesmo Tá gente Tô lendo errado não Bateria de foguete Hellstrom O poder destrutivo Dele não é nada menos Do que um mundo Iluminado por uma bateria Turbulenta Que dispara projéteis O burguês safado Não é sempre Meirinho A famigerada expressão Da soberania dos senhores Criado Responsável pelo vestuário Já li Burguês de novo Vagabundo Aí eu aí Não mais Que agora tem um emprego Quem quer acordar No mesmo vilarejo Ou cidade Todo santo dia Para fazer as mesmas coisas De sempre Ninguém Ninguém Já imaginava Até agora Não sei como é que Produce o nome Daquele Homem lagartre Mas tudo bem Coloca agora Para melhorar Esse aqui Para melhorar Os montantes A larbadeira E a cavalaria Que vai ser muito útil Alguns aprendem A gostar da guerra Pois se tornam Insensíveis à dor E só vivem Pelo êxtase Da chacina E manter posição também No campo de guerra É fácil ser um covarde Contudo a sorte Certamente favorecerá Os campeões Que decidirem Permanecer em batalha Com suas tropas Ok Coloca o espadardista Aqui Para Para Elf Que ela vai precisar Lutar na muralha A espada é o eixo Do mundo E o poder dela É absoluto Na verdade Coloca uma Intermabilidade Mais importante Paladino Defesa Inquisidor Defesa A busca do Marcos Eu tenho que saquear Uma região Pertencente aos Homens lagartos Eu posso fazer isso Aqui na região Do Mazamundi Bom Deixa eu reparar Antes aqui De toda forma Atrasou um pouquinho Minhas construções Mas tá de boa Melhor isso daqui Para aumentar a renda Da região Próximo turno Eu vou deixar conseguir Umas torres Tímidos em torno Dos anões Altamente marciais E perseguidos Por outras tribos Em seu território Natal Eles desapareceram Nas florestas Do velho mundo Central E desapareceram De vista Os estudiosos anões Que lecionaram Sobre a história Inicial Estimam que isso Ocorreu por volta De menos 1500 Antes de Sigmar Cerca de 1500 Anos antes da Coroação de Sigmar Como primeiro imperador Talvez cerca de 500 anos depois Em menos 1000 Antes de Sigmar As inscrições Do casari de anão Nas paredes Da passagem Do fogo negro Marcam a passagem De uma confederação Maciça dos povos tribais De futuras terras Dos príncipes Fronteiriços E as estepes Além das montanhas Da borda do mundo Os anões históricos Da época Também falam Da migração Dos humanos Ao contrário Das tribos Agrícolas pacíficas Que os precederam Na migração Para o coração Do velho mundo Os recém-chegados Eram agressivos E portadores De uma cultura Baseada Em invadir Um ao outro Por gado E mulheres Embora eles não Pudessem enfrentar As armas de ferro Dos peles verdes Suas lâminas E carros de bronze Eram mais do que Uma partida Para a obsidiana E a pederneira Das tribos humanas Do velho mundo Existentes Ok Você aqui Vem pra cá Pra mim Ah, mas eu preciso Saquear com o Marcos Né? Bom, eu prefiro Pegar a Itza Primeira E saquear Outro lugar Depois Então Antes que eles Montem um exército Aqui Deixa eu construindo Aqui uma torre Só pra ajudar A gente no circo E aí, Gorok Você não vai voltar Não, mano? Eu queria lutar Com o Gorok Acho que ele tá machucado Ainda Não é possível Dá pra atacar Esse exército De Skivers Aqui não? Até dá A experiência é grátis Acho que eu vou esperar Esse carinha chegar aqui Pra ele ganhar a experiência Dentro de um século De sua chegada Os ancestrais Dos Teotogen Os Umberogen E as outras tribos Imperiais fundadoras Haviam deslocado As pessoas mais velhas E tomado as melhores Terras do velho mundo central Por séculos depois As tribos trocaram Alternadamente E fizeram guerra entre si Unindo-se apenas Para enfrentar Uma ameaça externa Brigando E se virando Quando a ameaça Havia passado O escudo fornecido Pelos anões Das montanhas Da borda do mundo Deu alguma proteção Mas como o poder Dos anões diminuiu O número crescente De bandas De orques E goblins Encontraram Seu caminho Para as terras humanas Eles fizeram Seu esconderijo Nas profundezas Das florestas Ou entre as corintas Acidentadas E invadiram As tribos humanas próximas Criaturas ainda piores Encontrariam seu caminho Através das altas montanhas Do sul e leste Incluindo os guerreiros Do caos Em busca de glória Para seus deuses Das trevas E mutantes Em busca de comida E matança Essas ameaças crescentes Levaram ao desenvolvimento Das primeiras verdadeiras Cidades e vilarejas Fortificadas Com seres humanos Nas terras do velho mundo Central Que se tornaria um império No oeste Os Umberog Fundaram uma vila murada Na confluência Dos rios Reiki E Talabeque Denominando-a Reikdorf No sul Os comerciantes chileanos Da cidade élfica De Miragliano Uma vez arruinada Construíram um posto comercial Fortificado Nas ruínas De um assentamento Abandonado Dos elfos nobres Que rapidamente Se tornou um ponto De encontro Das tribos locais Em tempos de dificuldades Tecnologia pesquisada Armadura de cavalaria Melhorada Placas mais grossas Para cavaleiros e bardas De escamas Para as montarias Dessa forma Uma porcentagem maior Sobrevive para a próxima carga Muito bom Se minha cavalaria Ficar sinistra Que não que ela já não seja Tá Vamos fazer um circuit de hits Aqui gente Vai ser bem complicadinho Por essas guardas do tempo Aqui Mas se a gente dominar A muralha E colocar nossos arqueiros Vai dar tudo certo Ok Essa cidade tem aquele murinho Aqui perfeito Para se esquivar Do ataque das torres Então a gente vai atacar Daqui mesmo Que aí eu posso utilizar Meus arqueiros Para causar dano neles As torres Podem ficar Mais ou menos aqui Eu vou subir na muralha Com os heróis aqui Nessa Com a escada aqui mesmo Minha cavalaria Espera aqui atrás Vocês ficam aqui O canhão Vou deixar ele aqui Para atirar por cima Na galera que está na muralha ali Vamos lá Marcos Marcos A primeiro Torre aqui Torre aqui Ok Já mexe todo mundo Os arqueiros Podem vir mais para frente O canhão Você não tem nenhuma guarda Que você consegue acertar Então só vai seguindo Temos que focar em derrubar Guardas do templo Qualquer uma que aparecer Aqui ó Eu tenho uma ali Tira por cima aí Sem modo guarda Flecha nela Perfeito Perfeito Colocar vocês na muralha Mas por enquanto Fica aí Atirei os guerreiros Sauros de escudo Agora Canhão Vamos ver se eu estou Com um bom De mira aqui também Aqui que está a muralha Então mais ou menos Aqui Acertei uns calanguinhos aí Tem que acertar mais agora Se liga Calma lá Na verdade Eu quero mirar os Sauros Foi lá que eu pedi para eles mirarem Ué Por que eu não consegui Atirar mais alto Entendi não Bom Agora que o Marcos Já está lá em cima Vocês também podem subir Destruir o portão inimigo Nem sei como Aí está bom É o bom É que o paladino Dá essa aura De existência física Aqui né Para os heróis Nem lembrava disso Estava vendo o ícone Aqui Eu falei Ué Fico nem esse Ele é uma caveira Tá Vamos começar a colocar Aqui os arqueiros Na muralha Tá ótimo já A muralha É praticamente nossa Dá uma olhadinha Aqui na zona Espero realmente Não esteja travando Essa parte Os montanhos vão sair Cortando todo mundo Aí tranquilamente Porque Eles são de infantaria Tem que ter no perfurante Os homens lagartos Tem armadura alta Então Opa 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 Aí não pode E aí calanguinho Qual é Calma lá Você mexeu com o artilheiro Errado aqui Ai meu Deus Matei minha infantaria Perdão Foi mal Manda lá para o RH Depois que a gente resolve A despesa Cara que eu machuquei muito Que me infantaria Com esse tirinho Que eu dei Derruba essa torre aqui Se você conseguir Vai Então vocês quatro Venho aqui derrubar Esse veterano Marcado Saurio Vamos pôr esses montanhos Que já tomaram bastante dano Aqui Não se desligar O outro grupo de arqueiros Vamos subir aqui uns calanguinhos Mas eles vão morrer para a nossa infantaria Eles já estão correndo até... Volto para a posição, meu amigo E vocês... Vem aqui Tentar colocar o canhão aqui na frente Se bem que falta só um tiro para matar a torre Então mata ela ali primeiro antes que ela seja ativada de novo Foi, foi Perfeito Cavalarias agora podem ficar aqui Porque não tem mais torre As guardas do tempo subindo aqui Vamos lá montantes trabalhar Alarbadeiros vêm para cá também Os guardas Paraná lá! A Arrestes com armários são prados! Bom tira da... Dá para usar essa bagaça aqui Em alguém... Deixa eu ver... Pode ser... Não, esse aqui não está quase tomando flash nenhuma Usando esse aqui para atirar resistência da distância, atira nele que vocês já são anti-grandes e já vai dar bastante dano. Será que vocês tem visão dele, né? Não sei se tem. Agora ele vai sair para brigar dinossaurinho. Me recuso a matar criatura tão bela quanto essa. Tomara que ela fuja. Pega essa guarda do tempo, meus amigos. Dá um tiro aqui, na verdade eu vou seguir primeiro para dar um bom espagada que está lutando. Dá um tiro aqui uma roupa negra desse negócio aí que você tem. Vamos dar cavalaria para brincar, vai. Só um pouquinho, hein? Os cavalos devem ser migrimos que conseguem derrubar esse bichinho. Para vocês verem como nós somos o vilão aqui da história, né? Estamos matando criaturas tão belas aqui e raras neste mundo. Simplesmente por garança. A torta da cristal da cristal! Nós estamos prontos! Como nós somos prontos! Ensure um coro de estrelas! Os grandes foros! Enfile um raro de estrelas! Os grandes foros! Agora que a cavalaria desceu, ele pode descer também! Vamos. Vamos! Agora vamos. S crua! 12 Kroxigurs para 4 heróis, 3 para cada Inclusive em Inquisidor, usa esse negócio aí e eu esqueci de mandar o Paladino descer Tadinha dele, ele quer fugir gente, deixa ele fugir Por que matar uma criatura tão bela? Ai que horrível, que horrível velho Vocês vão sair mal dessa campanha aqui, vocês vão se sentir verdadeiros vilões colonizadores Pra vocês verem a estampa de sofrimento na cara dessa pobre criatura Eu só queria ficar de boa na casinha dela velho Agora ai, olha lá, olha lá o que vocês fizeram, seus monstros Seus monstros que pediram para eu jogar com essa facção Tudo isso que eles apanharam foi para esse general deles Que não é o Goró, que é um calando Alguém quer ajudar a pegar essa galera aqui Isso ai, vitória Espero que os seguros vão mexer com os cavaleiros semigrifos velho, estão brincando comigo E o índice é nossa, nossa renda vai subir bastante agora Ok, poderia pilhar para ganhar esse dinheiro aqui, mas vou ocupar Eu quero a cidade no seu esplendor máximo Eu vou tirar essa construção aqui, já tenho a do ouro para me dar renda Vou cobrar tributo, olha o tanto que subiu agora E eu vou conseguir guarnição ali no próximo turno Acórditos da Academia da Luz Acórditos da Academia da Luz canalizam magia de luz purificadora para seus mestres A hostilidade aumentou e gênero de combate Esse rei traz tabelas aritméticas para o cerco Esse rei promete, conquistou histórias em várias batalhas de cerco Desse temido, ninguém me pergunta isso ai Envolveu-se fisicamente no combate durante as batalhas Muito bom, entre com aqui você agora E eu vou pegar-o Certo, eu posso pegar mais uns patachas para você, mas se eu vou recrutar agora eu não vou ter dinheiro para conseguir a guarnição depois Eu quero esperar para ver se essa rebelião vai destruir aquela cidade dos Skaver Se não, eu vou atacar A expedição está em cedo Coloca aqui agora, põe aqui, lâmina mortal, que eu quero desbloquear essa construção aqui, essa habilidade, armadilha do caçador Bom, aqui de perto para saquear, de povoado de um lagarto, tem a sentinela de chetai aqui E acho que é lá que eu vou ter que ir para conseguir fazer minha missão Na verdade, coloca a rigidez calejada Saber quando atacar, bloquear ou esquivar, todas essas habilidades devem ser aperfeiçoadas pelos guerreiros de Atheoloren Coloca isso aqui para você Ok, e pastor Esse assentamento cresceu com o tempo e se tornou-se da de Nun No norte, os teotógonos continuaram procurando um lugar seguro para seu povo Até que uma visão de seu deus patro-goeiro Urik, o Senhor do Inverno dos Lobos Os levou a uma montanha de topo plano que ficava como uma ilha fortificada entre os arredores Terras densas na floresta Lais construíram seu grande assentamento de Bindenheim e nomearam a montanha Falksleg Embora hoje seja mais conhecida como Uriksberg Essa fase de expansão antecipada continua por quase mil anos Menos mil antes de Sigmar, a um depois de Sigmar Até a chegada de Sigmar e a crise da invasão dos grandes orques Então na próxima parte eu vou ler sobre a ascensão do Sigmar O Berogen Mas para essa a gente para por aqui na história dos humanos Cocheiro Cocheiro arrisca a própria pele para levar passageiros e cargas com segurança pelas perigosas estradas do Império Contra a bandista Embora legal, quase ninguém se importa de pegar uns atalhos duvidosos para garantir um bom negócio Justo Lâmina mortal Lâmina mortal Tem uns scales aqui em baixo ainda Clacuspel Sei lá onde que eles estão Bom, Quetsa Não vou conseguir morar pra você agora porque acho que eu não tenho dinheiro Só se eu atacasse esse exército aqui O que talvez até daria pra fazer Se eu pegar a cavalaria aqui por exemplo Agora eles estão aqui de Axe e Lotio está zero Como é que essa rebelião não pegou a cidade ainda? Como é que essa rebelião não pegou a cidade ainda? Ah Agora está todo mundo cobrando renda né? Mas daqui por enquanto eu vou deixar sem renda na verdade Sem as joias não vai dar renda nenhuma Depois que eu terminar de pesquisar esse negócio da cavalaria aqui Eu vou focar em pegar aqui Economia Fatores coloniais Que vai ajudar muito A gente Remessa escra ou seja forças a cada entrega de instrumentos imperiais Também é muito bom Mas Marcos Eu posso andar com você agora Pra onde que eu te mandaria? Acho que eu vou mandar você ali pra Pra Serenidade de Chetai Opa, tem uma cidade aqui dos defensores? Aonde? Volotau não Caverna do Mlexigauro É aqui não é? É ali no meio Então vem vindo pra cá Vamos ir por cima aqui porque qualquer coisa eu já pego essa cidade aqui também Que é da minha província mesmo Para de cobrar tributo aqui rapidinho enquanto a gente Construir a guarnição Inclusive fica aqui dentro pra ordem pública subir Na verdade eu poderia ter só desado em marcha pro cara ficar perto da cidade Itz ali e Deixar da rebelião sair pra eu ganhar dinheiro, experiência E ordem pública de saneamento militar Também quero me expandir pra região ali da Costa dos Vampiros Pra pegar mais uns portos pra gente E ficar nos extremos do mapa né Porque eu literalmente estou no meio da lustre Não poderia ser atacado a qualquer momento Eleitor promete ajuda O cujo eleitor vence contato com você de forma anônima Para oferecer ajuda à expedição Ele lhe providenciou mais ajuda financiada pelo estado dele Vigia Responsáveis por aplicar a lei Os vigias tem o poder de efetuar prisões e apagar o fogo no necessário Meirinho Meirinho já li algumas vezes Muito bem Vamos deixar sair essa rebelião aí A saindo da Jalo Monstro A saindo da Jalo Monstro Coloca aqui os Filhos de Sigmar no seu exército Construir uma guarnição aqui O inquisidor coloca na verdade Katar Que dá spoiler de combate mais aumentado Não estou aqui para motivar E sim para matar Vamos desembainhar nossas espadas Ok Aqui sobrou dinheiro pra joia Sobrou Perfeito Passa o turno Tem esses Skames também que eu tenho que resolver aqui o problema né Acho que vou tentar fazer ali As com os anões que tem aqui na Lustra Pode ser que eles me ajudem contra os Skames E sei lá se tiver algum melagar também Tem aqueles elfos negros aqui embaixo também Que se eu não me engano a gente está em guerra Spoeladores Nosso exército consiste das nobres tropas estaduais Mas elas agem como uma turba de companhia livre Eles estão saqueando e pilhando na região rural Tem que se fazer alguma coisa Puna os... Vamos punir velho Tá, coloniza aí Coloca... Crescimento pra província Perdi uma boa parte do meu exército pra fazer isso Mas... Tá tudo certo Coloca o rifle de repetição pra você Porque... Dá alguns bônus aqui pra... É... Espingardeiros E aí a gente vai conseguir ficar tranquilamente aqui protegendo o Itza Vem que agora Acho que nem vai ter... Rebelião né Porque... Nosso outro senhor está na outra cidade lá Aqui a caverna É só vir aqui agora e... Saquear Não preciso nem pegar a cidade O Nakaya morreu né Deve ter morrido por algum desses exércitos de... Incursão que estava aparecendo infelizmente Mas espero que a gente tenha outra chance de enfrentar ele ainda Já que os dois são rivais na campanha né Aí é o Ruinetutili aí Atacando Skag Depois essa confederação aí Mas a Mood começou a contra-atacar bem O... Também quero muito ajudar aí as colonias do Oro Mundo É... Contra o Mazamundi Que o Mazamundi ele pode ser um problema grande pra gente Se ele ficar muito forte ali em cima Mas raramente acontece Porque como eu disse Ele normalmente apanha pra Skag A menos que você esteja jogando com ele Aí você consegue sobreviver ali né Construtor Opa A visita do estranho Um forasteiro encapuzado originário das nebulosas terras de Albion Tem um pedido a fazer Sua aparência é sinistra Mas ele garante ter boas intenções Estou vendo aqui As boas intenções com corrupção do caos Jamais aceitarei Tamanha coisa Construtor Constrou sobre os ossos e restos de seus inimigos derrotados Esteve presente nas regiões acompanhando também das construções Muito bom Não vou ter alcance pra saquear nesse turno Mas no próximo a gente saqueia Acho que mesmo que se tiver uma rebelião ali deve contar né Não sei Tá aparentemente vai ter rebelião sim Então vamos esperar aqui em Itza Que a gente atacar ela assim que ela surgir Vai ter que reforçar bastante essas regiões aqui logo de Coetza Itza Itza Cuitáxia A província inteira aqui das grandes selvas do norte né Porque É da onde tem um monte de scaven aqui e as pretas ainda Que a gente tá em guerra No caso o clã Pestlin e os elfos negros aqui não podem ser que venham pra cima da gente alguma hora Ah, eu tenho visão dos anões aqui ó Vou fazer aliança com eles velho Vou pedir cada um por vez Pra eu ganhar dinheiro Agora essas as tropas Não Aí quando ele quiser pagar por aliança de defesa a gente faz com ele Bom, aqui em Itza pode tirar isso porque eu já tenho a construção em Chacua Poderia até fazer a cor comercial com a cor de Libras aqui Mas sinceramente eu não fazia a cor comercial com um esqueleto né Não sei vocês Mas enfim Cada um cada um Então acho que é só guardar esse dinheiro agora aí Vou acelerar aqui porque não tem nenhum inimigo por perto aparentemente A expedição foi criada para destruir 300 por paz? Bom, assim dá tempo de eu bater no clã Pestlin, então eu aceito E eu sei que esses elfos negros também tem uma cidade que tem ouro Que fica lá embaixo Eu pretendo pegar também Afinal a gente vai pegar a lustra inteira quase né Tá, vamos fazer o teste aqui pra ver se funciona o saqueamento na província dos Lagartos né Realmente espero que sim A rebelião no próximo turno Pode pôr Itza level 3 Que é importante afinal Essa estrada eu quero colocar em um povoado pequeno Não compensa colocar aqui Aqui provavelmente eu vou construir esses aqui depois né Pra pegar os heróis que eu falei que falta colocar em outro exército Mas pra isso eu vou precisar de mais dinheirinhos Aqui pode voltar a cobrar tributo Já tem as joias Não é do infinito mas serve E dá pra defender aqui de algum exército grande aí Seria legal se tivesse uns fortes do império aqui na lustra né Pra você defender Mas é só no velho mundo mesmo Bom Só passar o turno mais uma vez aí Ver se a gente consegue cumprir a missão ali E eu acho que já deu tempo de vídeo Se meu timer não estiver errado Tá conseguiu cumprir aqui Agora temos que fazer só a batalha final aqui da batalha de busca O Ufhart recebe notícias de mais uma tropa de homens lagartos marchando em direção a outras colônias do império Ao longo da costa Dessa vez contudo o mestre da caça já está preparado assim como suas tropas Ambos mal podem esperar para fazer-se justiça contra os algozes de seus irmãos do império Minutos após a chegada da notícia eles partem em marcha Cheios de ímpeto e movidos pelo desejo de fazer os homens lagartos pagarem caro pelos crimes cometidos Marcos e sua tropa colocarão de joelhos essa ameaça pérfida de uma vez por todas Aí a gente vai ganhar o arco de ambar se a gente fizer isso Mais uma habilidade aí de tiro pra gente Tributos e revoltas impostos são necessários É uma pena que o povo nem sempre concorde com isso A exemplo da revolta dessa região O que fazer com essa ralé ingrata? Uma festa? Ficam os tributos? Ficam os tributos! Oxe, vai reclamar! Um dos maiores mais rápidos galeões da frota imperial estava cruzando o grande oceano No entanto, durante a travessia O navio foi atacado invadindo e sequestrado por um almirante vampiro e uma tripulação de mortos-vivos O império está extremamente satisfeito com esse ataque Afinal, além de perder os vastos tesouros que iriam encher os cofres imperiais O navio ainda tinha diversas viagens agendadas para transportar as riquezas saqueadas da lustra até nossas terras Você ouviu as sugestões dos eleitores de Reichland, Bideland e Talabeckland para resolver essa situação Qual delas pretende apoiar? Cortar o orçamento militar Procurar navio Suprimentos desviados Desvia os fundos, eu não vou recrutar nada agora mesmo Desvia os fundos, eu não vou recrutar nada agora mesmo Deixa essa cidade aí que eu não vou atacar, afinal eles conseguem fazer exército mesmo Vai aparecer aqui a rebelião Tem que ver com bastante unidade já essa rebelião Oito unidades Só matar eles aí A máscara terrorizante do AI Jamais encara a máscara terrorizante do AI Pois nunca se sabe o que você verá Vou colocar essa máscara para esse cara aqui Ih, está com o nosso carinha aqui, nem mais eu vou pegar dele Porque ele nunca vai estar lutando corpo a corpo, praticamente Então não compensa deixar com ele Sim Coloca... General caçador Coloca seguro e certeiro Daria até para construir aqui a ferraria, né Já para construir uns alarmadeiros Ou eu guardo para construir Essas duas construções aqui Acho que eu vou guardar Tentar pelo menos, né Na verdade se der para melhorar a cidade aqui, não dá Mas então faz o seguinte Coloca um negócio de crescimento aqui Kuitaxa está meio longe a cidade Então eu não vou melhorar ela agora Vou melhorar mesmo para guardar aqui em Quetzal Dá para melhorar também Tlanxlan aqui Que seria interessante Expectazona dá para melhorar a joia Aumentar 150 da renda Melhoras entre coisas aqui também Então deixa quieta a joia, só deixa aquele outro ali melhorando mesmo Por enquanto Precisaria mesmo de outra caveira de 20 mil Até falei que ia encerrar nesse turno e acabei me empolgando Então deixa eu passar definitivamente o último turno dessa parte E aí dessa vez antes de gravar a outra seguida eu vou testar para ver se não está travando igual a outra vez Porque é chato ter que regravar de novo Porque não é um vídeo curto de 10 minutos Você grava tipo uma hora E aí depois dá errado só uma hora, é triste Mas acho que deu tudo certo dessa vez Eu tinha feito uns testes antes E tinha corrido tudo bem Então espero que não esteja travando o quanto estava antes Que estava realmente difícil de assistir Se eu postasse do jeito que estava vocês iam me xingar horrores Por isso que eu decidi regravar Mesmo que eu fique alguns dias sem postar vídeo Era melhor ter regravado Tecnologia pesquisada, círculo interno Os cavaleiros do círculo interno são a elite da elite Estão dentre os melhores combatentes do império Aumentou ataque e defesa corpo a corpo da cavalaria O que é muito bom Vou só deixar pesquisando aqui agora Esse negócio aqui Coloca esse daqui Então gente, eu vou encerrar essa parte por aqui Então se vocês gostaram desse vídeo Deixe seu like aqui embaixo Compartilhe o vídeo com os amigos Se inscreva no canal se você ainda não estiver inscrito Vejo você na próxima parte da campanha do Marcos Ulfhart Aqui no canal do Zang Até a próxima e falou!